Chico Buarque de Holanda Enquanto eu nasci veio um anjo safado O chato do querubim Que decretou que eu tava predestinado A ser errada assim Já de sair da minha estrada entortou Mas vou até o fim Ainda garoto deixei de ir à escola Caçar o meu boletim Não sou ladrão, eu não sou bom de bola Nem posso ouvir clarim Um bom futuro aqui jamais esperou Mas vou até o fim Ainda não tenho ensaiado o progresso Virei cantor de fechim Mamãe me diz que eu faço um bruto sucesso Em queixeira mobim Não sei como o paracato começou Mas vou até o fim Por conta de umas questões paralelas Rasgaram o meu bandolim Não querem mais ouvir as minhas mazelas Nem minha voz sem frio Criei barrinha minha mula e pacou Mas vou até o fim Tem cigarro acabou minha renda E praga no meu capim Minha mulher fugiu com o dono da venda O que será de mim? Já nem me lembro mesmo pra onde que eu vou Mas vou até o fim Como eu já disse um anjo safado Um chato do querubim E decretou que eu tava predestinado A ser errado assim Já de início minha estrada entortou Mas vou até o fim E decretou que eu faço um bruto sucesso Muito obrigado Deus abençoe quem aplaude o músico